Dirigir na cidade pode ser desafiador, mas enfrentar terrenos mais complicados, como os do campo, requer um veículo confiável e resistente. O Volkswagen Polo Robust é projetado com um foco principal, praticidade. Com um motor razoável, oferece uma potência adequada para lidar com diferentes situações, enquanto seu câmbio manual de cinco marchas garante uma condução suave e eficiente, tanto nas ruas movimentadas quanto nas estradas rurais. A nova versão do Polo pode não ser o carro mais potente do mercado, mas seu desempenho modesto supra as necessidades do dia a dia de forma eficaz. Equipado com um motor 1.0 flex de três cilindros, ele oferece uma potência de 84 cavalos, com etanol, e 10,3 kgf.m de torque, o que é suficiente para lidar com as demandas do tráfego urbano e das estradas rurais. Em termos de economia, o veículo para o agro se destaca. Com um consumo médio de 9,4 km por litro na cidade e 10,8 km por litro na estrada, permite que você percorra longas distâncias com menos paradas para abastecimento. Sua autonomia urbana de até 489 km garante uma ampla cobertura para suas necessidades diárias, enquanto no campo, seu tanque de combustível de 52 litros oferece a liberdade de explorar sem se preocupar com a falta de combustível. A praticidade do veículo se estende à sua facilidade de manobra. Com direção assistida elétrica e um diâmetro de giro de 10,6 metros, é ágil o suficiente para enfrentar as ruas estreitas e fazer manobras em espaços apertados na cidade. Sua suspensão ligeiramente elevada e tração dianteira proporcionam estabilidade e conforto em diferentes tipos de terreno, tornando-o uma escolha versátil para lidar com os desafios do dia-a-dia, seja na cidade ou no campo. Volkswagen Polo Robust pode não ser o carro mais potente do mercado, mas seu desempenho modesto é mais do que suficiente para suprir as necessidades do dia-a-dia. No dia-a-dia na cidade, o carro se destaca pela sua agilidade e facilidade de manobra. Sua direção assistida elétrica e seu diâmetro de giro de 10,6 metros tornam as manobras em espaços apertados uma tarefa simples. Já no campo, sua suspensão ligeiramente elevada e sua tração dianteira garantem uma condução suave e estável, mesmo em terrenos irregulares e desafiadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho